Música Só tentar relatar um fato através de um som da hora Da libera real e eu falo de todos que se foram fora Já me deram uns pésames mais que a metade da minha família Os parceiros vão lá no cortejo e os meus pais As pessoas deixando de lado uma lembre de alguém chora Por que a minha mãe uma pessoa tão bonita Como se fosse ontem, tá ligado e eu ainda me lembro A notícia na esquina de casa e o dia 5 de fevereiro Como se fosse ontem, me lembro Minha mãe, um dia eu vou te encontrar Tu deixou os pés de saudades no lar Minha mãe, um dia eu vou te encontrar Tu deixou os pés de saudades no lar Se eu voltar a relatar um fato através de um som da hora Da libera real e eu falo de todos que se foram fora Já me deram uns pésames mais que a metade da minha família Os parceiros vão lá no cortejo e os meus pais E os meus olhos deixaram de lado uma lembre de alguém chora Por que a minha mãe uma pessoa tão bonita Como se fosse ontem, tá ligado e eu ainda me lembro A notícia na esquina de casa e o dia 5 de fevereiro Como se fosse ontem, me lembro Minha mãe, um dia eu vou te encontrar Tu deixou os pés de saudades no lar Minha mãe, um dia eu vou te encontrar Tu deixou os pés de saudades no lar Lai, laia, 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 foi a hora Lai, laia, 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 foi embora Lai, laia, 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 vou vender Lai, laia, 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 na ser de fevereiro Como se fosse ontem, me lembro Top Fuck